O Dani, nossa, olha, meu coração, quando eu recebi aquele vídeo, eu quero compartilhar esse vídeo com vocês, meu coração se encheu de alegria, porque foi um trabalho conjunto, não só do Primeiro Impacto, mas de todo mundo que tá assistindo a gente. Deixa eu explicar, gente. Ontem nós mostramos aqui essa foto do Chiru Cachorrinho, da dona Natália, essa foto, ó, e do outro senhor de 91 anos, que inclusive foi hospitalizado depois que o cachorro, Dani, desapareceu, ele ficou 10 dias sumido, né? Um desespero pra toda a família, a gente não falou ontem aqui, né, tomara que alguém tenha encontrado ele, que esteja cuidando, porque você vê que é um cãozinho tranquilo, a própria dona falou, ele nunca saiu de casa, abriu o portão, acabou escapando. E a boa notícia, o final feliz que a gente quer compartilhar, ó, esse aqui, esse é um trecho da entrevista ao vivo que a gente fez, ó, a dona Natália no canto esquerdo, coitada, angustiada, né, a família toda fazendo um apelo pra quem tivesse pego o Chiru, devolver, né, porque o marido dela tava hospitalizado sentindo falta do cachorrinho. Pois bem, prepare o coração, porque essa história teve um final feliz. Depois do nosso apelo ao vivo ontem aqui no Primeiro Impacto, o Chiru foi encontrado e voltou pro seio da família. Olha esse vídeo, o momento do reencontro, olha, com a dona Natália. Ai, Dani, nossa, olha, dá vontade, eu me arrepio, dá vontade de chorar, vendo uma cena como essa, gente. Dá vontade de chorar. Porque, assim, ele trouxe literalmente vida de volta, porque o senhor que convive com ele, de 91 anos, tava no hospital, gente. A linguinha pra fora, de alegria. Ai, que felicidade de todo mundo. Vamos fazer o seguinte, sem perder de tempo, eu quero ir lá no seio dessa família. O nosso repórter Marco Pagetti está na casa agora dos familiares, já com o Chiru ali no colo, e vai contar pra gente agora o desfecho dessa história, Marco Pagetti. Que felicidade, meu amigo. Olha, em meio a tantas notícias que a gente traz aqui no Primeiro Impacto, que bom trazer boas novas também histórias com um final feliz como essa aqui. O Chiru, que estava há 11 dias desaparecido, tinha cartaz espalhado pela cidade toda, pessoal procurando por ele, fazendo a pena nas redes sociais. E agora, Chiru de volta ao lar. Bruna, conta pra mim uma coisa. Onde estava o Chiru, afinal? O Chiru foi para a temporada em Tapevi. Foi um rapaz que encontrou ele aqui na rua e levou pra cuidar dele na casa dele em Tapevi. Aí, durante esse tempo, ele ficou super bem cuidado, voltou pra casa cheio de frufruzinho, cheirosinho, voltou ótimo. A gente vê, inclusive, que, claro, houve uma grande repercussão, uma grande comoção nas redes sociais. Isso também ajudou até mesmo aqui no Primeiro Impacto, né? O dono percebeu que o cachorro não era um cachorro que estava perdido na rua, e sim que, às vezes, tinha escapado aqui do portão, não é isso? Isso, com certeza. Acho que teve muita repercussão, graças aos moradores aqui da região que ajudaram a divulgar, amigos, conhecidos. Muita gente divulgou nas redes, teve muita mobilização. Então, acho que todo mundo que ajudou a compartilhar ali uma publicaçãozinha, foi essencial pra encontrar. Deixa eu perguntar, a Fê tá aqui com a gente também, ela falou que adorou ter o Chiru de volta. Foi legal? Recebeu o Chiru de volta? Sim, foi muito legal pra gente ter o nosso companheiro de volta. Ó, a família toda aqui, celebrando esse retorno. Deixa eu falar com a dona Natália, ela tá aqui do lado. Com licença, dona Natália, a senhora que tem o Chiru há cinco anos aqui como parte da família, o seu bisneto tá de volta, dona Natália? Ah, fiquei feliz demais, porque ele é nosso filho. Agora a família de volta com todo mundo aqui. Todo mundo aqui, feliz, muito feliz, né? Ter achado ele, graças a Deus a vocês, muito obrigada. Imagina, é nosso papel também. A gente fica feliz de poder ajudar a ver esse reencontro, participar disso e, claro, mostrar essa família reunida mais uma vez. O Chiru que ficou desaparecido há 11 dias. Aí ontem, o rapaz que tinha pego ele por engano em Itapevi, falou, ó, tô com um cachorro aqui, não sabia que era de vocês, da família. E aí resolveu trazer aqui de volta, Chiru de volta ao lar, pra alegria de todo mundo, principalmente da família, mas pra gente também que participou dessa história. Pediu ajuda, a ajuda veio e aí Chiru de volta pra encher o olho de lágrima de todos nós, pessoal. A gente pergunta rapidamente pra eles, porque a gente tava preocupado com a saúde do senhor aí de 91 anos, esqueci o nome dele, que chegou a ser internado pelo desaparecimento do Chiru, tava sentindo muita falta. Se ele já ficou sabendo, se ele tá melhor, né? Como foi esse reencontro? Rapidamente. Quero saber se o seu avô já tá sabendo. Ele já tá sabendo, a gente fez uma videochamada ontem com ele no hospital, ficou muito contente. Agora, se Deus quiser, daqui a alguns dias, talvez hoje, amanhã, a gente tenha esse encontro esperado aí. Era o remédio que faltava, agora ele já pode voltar pra casa. História linda, né, Dani? Um beijo pra esse rapaz que achou o Chiru, cuidou e devolveu pra família. É isso, né? Sempre ficar atento e a gente agradece aqui, parabeniza toda a produção, tá? Do Primeiro Impacto, que de alguma maneira foi responsável por esse reencontro. E a você aí de casa, que todos os dias nos dá o privilégio, né, de nos permitir entrar na sua casa. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil. De acordo com o Instituto Reuters, 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.